Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais uma música do Tarcísio do Acordeon a pedido aí de vocês, minha história pra mim gravar aqui nesse vídeo, tá bom? Vai ser uma aula simplificada aí pra você, ou sim, ela já pegou essa música de tão fácil que ela é, tá bem gente? E peço aí pra você tá adquirindo minha revista de cifra aí, que tem muita música legal pra você treinar muito violão É um ótimo produto pra você tá treinando todos os dias violão, aprendendo uma música cada dia, tá bom? Eu te garanto dois meses aí, muito bacana aí de estudo e que você vai aumentar muito o seu repertório aí de violão, tá bom? Sem falar no curso de violão que você ganha totalmente grátis E gente, aqui na decisão vai ter o link do meu Instagram que vai rolar um sorteio aí para vocês, tá bom? Então me siga lá no Instagram pra você concorrer a esse sorteio daqui do canal Então, gente, é mais uma música muito fácil aí pra você tocar Ela vai ser daquele estilo de novo, eu vou ensinar primeiro os acordes, depois o ritmo Porque pra tocar essa música inteira você vai usar só apenas quatro acordes E apenas um ritmo pra tocar a música inteira, do começo até o final, tá bom? É por isso que essa música ficou bem simplificada, tá bem? Os acordes que você vai usar nessa música é um Lá menor Dó maior Sol maior E Ré maior Gente, essa é uma versão simplificada, não tá no tom original, tá bom, gente? Se eu for colocar no tom original, acredito que muitos daqui não vão poder tocar porque vai ser só em pestana Então, a mesala é uma versão simplificada das músicas, tá bom? Então, essa é a minha história, eu tive que descer um tom, um tom e meio aqui pra você poder tocar, tá bem, gente? Aí fica até mais confortável pra você cantar, tá bom? Então, vamos lá Como eu disse, é uma música que você já passou os acordes, né? Eu vou passar aqui o ritmo pra gente poder tocar ela inteira O ritmo é esse aqui, ó Duas pra baixo Duas pra cima e uma pra baixo Pra baixo pra cima, pra baixo pra cima Mais uma vez E você vai tocar um tempo em cada acorde, tá bom? Aí mudou pro Dó Mudou pro Sol E vai correr Desse jeito você vai tocar a música inteira, tá bom? E se você conseguiu já tocar só esse pequeno trecho aí Pode se considerar que já aprendeu a música, tá bom? E comenta aí Eu consegui, tá bem? E por favor, não saia desse vídeo sem se inscrever Sua inscrição é muito importante para mim São dois segundos aí que você gasta Que vai me ajudar muito, tá bom? E deixa aquele like aí pra ajudar Então vamos lá Tocar essa música inteira, tá bom? E no finalzinho Espera aí pra dar um recado aí pra vocês Viu? É muito importante Vamos lá Quer saber quem eu Toda minha história Passado em glória Passado em glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui Olhem na estante Meus troços pré-luirante Refletem na vida Foi um medo no olhar de alguém Mas inspiração também Pra quem disse eu vou bater Foi uma linda história bem lutada Campeão de varejada Campeão de varejada Mas de sempre fui primeiro Fui no amor de quem me quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de rádio E eu que tinha um coração de rádio E prendi uma luz atrás De um coração vagabundo Bom gente, até aí ele começa o solo E vai pra segunda parte da música Que é do mesmo jeito Viu gente? Do mesmo jeito O jeito que você começa Vai até o final E fica assim ó Quer saber quem eu sou Olhe na parede O recado dela Põe em virar Quer saber quem eu sou Veja aqui do lado Pendo bem na cela Eu me boro mais grave Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um monteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu a vida Com amor e ser amado E hoje restou só lembração Eu perdi pra solidão O prazer de corrigar Bom gente, desculpa aí Porque eu tive só de ontem pra cá Pra pegar essa música Que eu tô atendendo aí O pedido de vocês, tá bom? E pra não deixar em branco De ontem pra cá Fui estudando essa música E foi desse jeito aí Que eu peguei E eu espero ter ajudado, tá bom? Se você quiser aprender mais música aí Tanto do Tarsiso Como mais música simplificada É só você dar uma olhada aqui Nesses vídeos, tá bom? Pode clicar aqui nesse quadrinho E bem nesse quadrinho E você se inscreve também no canal, tá bom? Deixa um like antes de sair do vídeo E por favor, dê uma olhada aqui Na descrição Falou galera Te espero lá no Instagram E aí